Bom, vamos falar do mercado da bola? Roda a vinheta que eu vou sentar. Vai lá. Pois é, naquela agilidade. Eu vi. E não pode ficar marcando toca, né? Não pode marcar toca. Marcar toca, não pode marcar toca. Celso soltou o marcar toca hoje, gente. Você que está assistindo o Gazeta não sabe o que é marcar toca. Olha, já passa até uma pergunta para você. É ficar de bobeira. É, quem está em casa sabe o que é marcar toca? Eu soltei isso de maneira tão natural, né? Denunciei dados. Ele gravou um stories aqui e falou, é, fica marcando toca. Marcando toca significa, obviamente, não fica aí de bobeira e tal. Mas a gente está na dúvida aqui, qual é a origem? O que quer dizer marcar toca? O marcar toca é porque você não fica de bobeira. Mas qual a relação? O significado a gente sabe, a gente quer saber a origem. A origem. Se você souber a origem do marcar toca, manda para a gente. Enquanto isso, não marca toca não, eu vou começar logo. Porque a cobra está fumando. É verdade. E Deus é pai. Essa também é novinha. A cobra está fumando. Começamos o mercado de hoje com uma transferência que pegou muita gente de surpresa. O volante Matheus Fernandes, de 21 anos, está bem perto de sair do Palmeiras e sabe para onde? Para o Barcelona. A negociação deve ser fechada por 11 milhões de euros, sendo 7 milhões agora e outros 4 em bônus conforme o atleta for atuando. O Palmeiras tem 75% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 25 pertencem ao Botafogo do Rio de Janeiro. Tem que vender, né? Tem que vender. Mas, ô Chico... Ele nem chegou a jogar. Jogou 6 partidas. São 6 jogos como titular. E como é que pode um cara que joga 6 partidas ser vendido por 11 milhões de euros? Como é que pode? É um empresário bom. Um dia, um dia, se eu souber, eu juro, eu não gosto muito de escrever não, o meu negócio de minha praia é falar, rádio, TV e tal, a gente escreve ali e tal. Mas, se um dia eu souber a verdade, eu vou escrever um livro dessa movimentação financeira. E quem não se lembra, porque você começa a juntar as peças, o presidente do Barcelona, ah, você está falando do Barcelona, o presidente do Barcelona lá foi preso. Lembra lá? Sim. Que era o Todo Poderoso lá no esquema com a Nike e tal. Aí, os caras contratam um jogador do Palmeiras por 75, por 11 milhões de euros, um cara que jogou só 6 partidas. É, mas dizem que o Barcelona estava acompanhando ele desde que eu queria jogar. É, desde criancinha. Ah, sim, claro. Nossa, mas assim, todo jogo do Palmeiras com o cara do Barcelona acompanhando ele. Mas que é esquisito ou é esquisito? Que é esquisito ou é esquisito? Mas que não tem qualidade, tem tanto que o Luxemburgo estava pensando, inclusive, em iniciar tem Bruno Henrique e Martel Senan. Isso não se discute, né, Celso? Mas, pô, o futebol brasileiro, cara, vale 11 milhões por 6 jogos. E aquela briga pelo Michel, né, achando muito o cara que foi destaque do Campeonato Brasileiro. Ó. 7 milhões e meio de euros. É, mas o cara não pode recusar a proposta do Barcelona. Não, claro que não. Pode ser alguma. Tem que ir, o Palmeiras tem que ir. Tem que ir, pronto, filho de conversa. Claro, a proposta é boa. Todo mundo vai ser feliz. Quem também deve sair do futebol brasileiro é o volante paraguaio Pires da Mota. O Flamengo deu indícios que vai negociar o atleta com o América do México. Pires da Mota jogou umas partidas também. Bom jogador, hein? Bom jogador. Bom jogador, né? Bom jogador. Ele entrava sempre no lugar do Ilharão, né? Sim. A maioria das vezes entrava no lugar do Ilharão. Ou quando o português queria um segundo volante. Um segundo volante. É. Ele metia o Pires da Mota. Parece que fazia tempo que não ia falar do Portuga, né? Daqui a pouco ele tá, volta aí. Ele volta com a corda toda, né? Ele já tá com a corda toda. E as entrevistas dele lá em Portugal, tá. Será que ele passa chão, pula o cabelo? Não sei, mas eu sei que já fizeram um crachá da Gazeta pra ele e fizeram. Porque ele não larga o nosso troféu Mesa Redonda. É, não larga. Que bacana, né? É, tá certo. Ele sabe o que é bom, né? Eu ficaria muito feliz também. Um que já está de malas prontas pra jogar o Campeonato Chinês em 2020 é o atacante Marcelo Cirino. Ele não renovou o contrato com o Atlético Paranaense e fechou com, presta atenção, Chongqing Dangdai Lifan. Repetir, Chongqing Dangdai Lifan. Gol do Chongqing Dangdai Lifan. Até que saiu. Saiu. Gostou? Que beleza, hein? Já pensou, Celso, narrar um Campeonato Chinês? Nossa senhora. Me diga uma coisa. Tem salubridade pro locutor, hein? É chinês o time. É chinês. Eu tinha esperança que ele fosse pro Corinthians, viu? Todo mundo apostava nisso. Quando da saída do Thiago Nunes, ele já estava bem encaminhado com o futebol chinês e aí resolveu comer escorpião mesmo, não tem jeito. É. Vai comer escorpião e ganhar uma nota preta, né? Acho que até eu encarar os escorpiões. Mas o escorpião preto, nota preta. Nossa senhora. Hoje tá bom. Hoje tá bom o negócio. É bom seguir o programa. A cobra vai fumar, não marca a toca, não. E no Internacional a movimentação é com a chegada de Moisés, ex-Corinthians e Bahia. A negociação envolveu a saída de Zeca e Santos, que vai jogar essa temporada no tricolor da Boa Terra. O Zeca também que, né, fez Jogos Olímpicos, brilhou no Santos, foi por um tempo, mas acabou também o Zeca. Ele teve uma decaída, né? No sentido de fase boa, né? Exatamente. Mas entre ele e o Moisés, o Zeca mostrou qualidade. Tô até hoje esperando o Moisés mostrar alguma coisa. É verdade. Não é? Eu, sinceramente, tô muito surpreso. Pode ser que o Moisés arrebente no Internacional, mas ele não me dá nenhuma segurança, pelo que ele mostrou no Corinthians, no Bahia, por onde passou. O Botafogo também, né? Isso. Por onde passou, sinceramente. Mas ele é um jogador forte de pegada, né? Vai na linha de fundo, briga pela bola. Quer dizer, isso aí pode encaixar. O Bandeirinha também vai na linha de fundo, mas não cruza, filho. É, mas o Bandeirinha não joga, né? Você esquece disso. E o Moisés também não. Mas o Moisés tá em campo. E tá em campo com aquela pegada, naquela firmeza. Eu, praticamente, particularmente gosto do futebol dele. Assim, não contrataria pro Corinthians, não traria de volta pro Corinthians. Deixa ele no Inter. Chico, né? Eu gosto do futebol dele. Entendi. Eu tô na parte das expressões daqui, apareceu fazer uma vaquinha. Segue aí. Já saiu uma boa pra conhecer a origem também. Fazer uma vaquinha. O quê da vaquinha? Já no Cruzeiro, o zagueiro Dedé não se encaixou nas novas diretrizes financeiras do clube e está fora dos planos. Em compensação, o lateral Edilson aceitou a readequação salarial e vai ficar na toca da raposa. O goleiro Fábio, ídolo celeste, também deve entrar em acordo com a diretoria e permanecer no clube para a Série B, para a disputa da Série B. Quem também não entrou num acordo por enquanto é o Rodriguinho, viu? O Rodriguinho também não... E é um cara que fica no mercado, né? É um bom jogador que fica no mercado, tá voltando de lesão. Enfim, vamos ver como é que a situação se desenrola. Cairia que nem uma luva no Corinthians, né? Sabia que você ia falar isso. Só pinguei. Aliás, já ouve... Mais uma expressão, aí cairia que nem uma luva. Mais outra, né? Pois é. O Inclujinha saiu no final do ano passado uma informação de que o Corinthians teria interesse no Rodriguinho. De repente... É, de repente. O André Sancho, que não viajou lá para a Flórida, pode ser que se interesse agora, dessa vez, pelo Rodriguinho, né? Sem o empresário dele se meter o bedelo. Se bem que a prioridade é um jogador de lado, né? O Rony está na bola da vez. E quando do interesse do Rodriguinho era o Carilli, que gosta muito do Rodriguinho, o técnico. Agora não sei o que pensa o Thiago a respeito do Rodriguinho. A cidade do Corinthians toda gosta do Rodriguinho, né? Só o Sancho que implicou com o empresário dele. Se enquanto isso não for superado, o negócio não sai. Não. Por fim, o Red Bull Bragantino segue se reforçando. O Massa Bruta anunciou hoje a contratação do lateral esquerdo do Luan Cândido, que já teve passagem pelo Palmeiras. Mas, sinceramente, eu não lembro muito do Luan Cândido. Se passou, foi bem despercebido também, né? Vamos falar a verdade aqui. E aí está aquele seu livro aí que você quer escrever, né? É mais um também que ninguém sabe o que acontece aí no Luan Cândido, né? É, e como você está vendo a encagem falando, uma catuca, a cobra vai fumar. Qual foi a do Chico agora? Cai que nem uma luva. Cai que nem uma luva. Dá para entender por que a gente não está lembrando de algumas coisas. É verdade. Depois fica chorando as pitangas aí.